Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. É possível que você não relacione a sentença Saturno devorando seu filho ou o nome Francisco Goya a nada. Contudo, certamente já passou pelos seus olhos a imagem desse idoso nu imenso, com o corpo ligeiramente distorcido, olhos esbugalhados e longos cabelos grisalhos, devorando loucamente um corpo desnudo, já sem cabeça e sem um dos braços, viu, hein? A obra é tão controversa quanto é perturbadora. Uma verdadeira viagem. Toda a composição, os olhos insanos da figura, a forma como o homem esfomeado segura a vítima, com seus dedos cravados nas costas do cadáver, tudo isso, claro, gera sensações extremamente desconfortáveis para todos os que colocam os olhos nessa pintura. No vídeo de hoje, você descobrirá quem foi o pintor Francisco Goya e o que essa obra tão perturbadora e repugnante representa. Quem é Saturno? Qual o motivo levaria um pai a devorar o seu próprio filho? O que isso tudo representa na vida de Goya? Não saia daí. Francisco José de Goya e Los Cientes, ou simplesmente Francisco Goya, nasceu em 30 de março de 1746, em Fuende de Todos, na Espanha, e é considerado o principal e mais importante artista espanhol em atividade entre o final do século XVIII e o início do XIX. Ele se mudou ainda jovem para a cidade de Saragossa, capital da região de Aragão, no nordeste da Espanha. Lá, já com seus 14 anos, conheceu o pintor Rossello San Martínez e passou a tê-lo como seu professor. Perto do ano de 1768, Goya se mudou para Madrid e se juntando ao estúdio de arte dos irmãos Francisco e Ramón Bayoissúbias. Nessa época ele conheceu Rousseffar, irmã de seus novos colegas pintores, e anos mais tarde ele se casava. Seu casamento foi marcado por momentos extremamente tristes para o casal. A sua esposa passou por diversos atos espontâneos e muitos dos seus filhos morreram cedo, tendo apenas um crescido e se tornado adulto. E aqui está um ponto importante, que muito provavelmente contribuiu para toda a concepção da grotesca peça artística que pintaria anos mais tarde. Ainda em Madrid, Goya conheceu o pintor Anton Rafael Menges e estudou com ele por um tempo. Em 1774, Goya foi introduzido nos grandes e prestigiosos ateliês reais e esteve em relação com eles até o fim da vida. O seu então professor Menges solicitou que ele produzisse uma série de cartões para tapeçarias para a Real Fábrica de Tapeçarias de Santa Bárbara. E assim o fez, produzindo um total de 63 cartões para dois palácios reais, incluindo nove cenas de caça para sala de jantar em San Lorenzo del Escorial e dez cartões para tapeçarias destinadas à sala de jantar em El Pardo. Esses seus trabalhos começaram a chamar a atenção pela beleza e também pela complexidade. Um dos seus cartões para tapeçaria, por exemplo, precisou ser devolvido a ele pelos artesãos. Eles se sentiram frustrados, alegaram que o seu desenho era complexo demais para uma tapeçaria e precisava ser simplificado. Goya chegou a refazer a sua obra de forma mais simples, como pediram aos artesãos. Mas, antes disso, gravou-a numa chapa de cobre, pois estava satisfeito com seu próprio trabalho e queria mantê-lo. À medida que o tempo passava, Goya passou a receber cada vez mais pedidos vindo dos aristocratas, que estavam começando a anotar o seu nome. Após uma série de trabalhos encomendados pela nobreza, Francisco, agora com seus 40 anos, foi nomeado o pintor do rei Carlos III e, em 1789, foi promovido a pintor da corte, agora já no reinado de Carlos IV. Os anos subsequentes de sua vida passaram a ser tão turbulentos quanto a história que era escrita com o passar dos anos na própria Espanha. O ano de 1789 foi marcado pela queda da monarquia francesa e alguns anos depois disso, em 1808, Napoleão e seus exércitos invadiram a Espanha, matando inúmeros cidadãos espanhóis que se opunham ao conquistador e depondo a monarquia espanhola que estava em vigor. José Bonaparte, irmão de Napoleão, foi quem assumiu o trono da Espanha e, apesar de Goya ser fortemente contra as atrocidades cometidas na guerra, foi obrigado a jurar lealdade ao novo regente, mantendo sua posição como pintor da corte. O seu reinado durou até cerca de 1814, quando a monarquia Bourbon foi restaurada. Nesse momento, o filho de Carlos IV, Fernando VII, tornou-se regente. O mais novo rei não compartilhava das mesmas visões do seu pai. Ele revogou a Constituição, instaurou a Inquisição e se declarou monarca absoluto. Contudo, Goya se manteve na corte, provando a sua lealdade através dos quadros o 2 de maio de 1808 e o 3 de maio de 1808, que retratavam cenas brutais da revolta espanhola contra os filhos franceses. Nesse ponto é possível notar a mudança do pintor. Tomado por uma angústia e sofrimento pelas terríveis aflições causadas pelo contexto político, uma verdadeira guerra brutal, Francisco Goya passa a retratar cenas violentas e não tanto os mais lindos quadros que pintava sobre o modo de viver dos nobres da época. Um exemplo disso são as séries Caprichos e Os dos Desastres da Guerra. Insatisfeito com o atual regime e traumatizado com tudo que viveu, Goya passou a se isolar cada vez mais politicamente. Nesse período, ele tinha passado por uma doença grave que hoje pouco se sabe a respeito. Apesar de ter sobrevivido, o pintor manteve uma sequela terrível que carregou consigo até o fim da vida. Goya ficou totalmente surdo por conta da enfermidade que passou e infelizmente não conseguiu lidar com isso de forma saudável. Devido a tudo que tinha passado em sua vida, a morte dos filhos, as guerras, a sua doença, Goya passou a embarcar numa jornada muito mais introspectiva, melancólica e sombria. As suas obras passaram a representar muito muito bem o tormento da sua mente, da sua alma, fazendo agora o uso de técnicas que demonstraram muito mais a escuridão da sua alma do que qualquer jantar chique de famílias reais. É nesse contexto que surgem as chamadas pinturas negras. Uma série de obras que inclui o próprio Saturno devorando o seu filho. Essas foram pinturas produzidas na casa em que passou seus últimos anos de vida e são chamadas assim devido ao uso em destaque da cor preta. A grotesca obra Saturno devorando o seu filho remete tanto à angústia interna do autor quanto à mitologia greco-romana. Saturno é o nome central da mitologia greco-romana. E sim, este é o mesmo nome do planeta do nosso sistema solar e se refere ao deus romano associado a uma vasta gama de conceitos e responsabilidades, incluindo agricultura, riqueza, renovação, abundância, a prosperidade e até mesmo o próprio tempo. Essa gama de características reflete a complexidade de Saturno. Ele está relacionado ao titã grego Cronos e é considerado unanimemente como a sua contraparte aos mitos gregos. Saturno ou Cronos, um dos filhos de Urano, a personificação do próprio céu e de Gaia, a personificação da própria terra. Num dado momento, Urano, o céu, se tornou um ditador de convenção e estava causando grandes problemas em todo o mundo. Saturno, então, é ajudado por sua mãe a acabar com o reinado do seu pai e tomar o seu lugar. E assim o faz. Contudo, a história tende a se repetir. E após reinar sobre a terra de forma tirana, lhe é revelada uma profecia. Um dos seus filhos iria fazer com ele o mesmo que ele fez com seu pai. Tomado pelo medo de perder o seu reinado, porém, Saturno enlouqueceu. Sua desordem e insanidade o levaram a devorar cada um dos seus filhos. Vesta, Ceres, Juno, Plutão e Netuno. Esses dois últimos que você deve conhecer como respectivamente Hades e Poseidon ou Poseidon, conforme a língua. O seu filho mais novo tinha acabado de nascer e a sua esposa, Ops ou Réia, chamada assim na mitologia grega, o enganou, dando-lhe uma pedra enrolada em panos no lugar da criança. O nome do recém-nascido era Júpiter, o equivalente romano de Zeus, o Deus dos céus, raios e tempestades. Júpiter se isolou e se preparou a vida inteira para enfrentar o pai. Aqui existem versões diferentes sobre o que aconteceu. Afinal, essa é uma mitologia muito antiga e com o tempo os registros que muitas vezes eram transmitidos de maneira oral foram mudando com o passar dos séculos. Existem, portanto, versões que dizem que Saturno vomitou os filhos imediatamente após engolir a pedra que achava ser Júpiter. Outras versões dizem que passaram-se anos antes dos irmãos de Zeus serem libertos e assim ele precisou se preparar durante muito tempo para enfrentar o pai e só conseguiu salvar seus irmãos após esse confronto. Apesar dessas variações, o importante é que de fato a profecia foi cumprida e Júpiter recontou a história que seu próprio pai viveu através dos seus atos. Esse é o contexto mitológico por trás da horrível e grotesca obra Saturno devorando seu filho. Mas se você prestou bem atenção, notou que a mitologia deixa explícito que o Titã apenas engoliu os filhos. Dessa forma, eles permaneceram vivos dentro do seu estômago até serem libertados pelo irmão. Já a pintura é um retrato muito explícito de um homem enorme devorando de forma brutal pedaço a pedaço um outro ser. As pinturas negras foram produzidas entre os anos de 1819 e 1823 e passaram a compor o que alguns especialistas podem categorizar como uma espécie de romantismo sombrio. Eu diria terrorífico, com certeza. Elas tratam de forma simplificada de resultados de Goya a todos os problemas que ele enfrentou. Nós acabamos de ver e se torna uma consequência natural. São imagens que podem ser tiradas direto de seus pesadelos. A coleção demonstra cenas brutais e repugnantes que podem tomar algumas pessoas de surpresa. Todos esses temas, violência, brutalidade e ainda, acima de tudo isso, a insanidade faz parte da vivência de Goya. Algumas análises concluem que essa obra pode se tratar até mesmo de abuso enlouquecido do patriarcado sobre as mulheres, especialmente na posição de pais para filhas. Mas, antes de destrinchar os significados e interpretações, é muito valioso saber como essa obra é feita além da própria imagem, pois, quando analisamos uma obra de arte através de uma tela, é importante estar ciente que existem muitas características que não podem ser observadas. A textura é um bom exemplo para se começar. Ela é áspera e espessa, criada através da técnica chamada afresco-seco. Essa técnica se baseia em aplicar a tinta numa superfície de gesso já seco. Esse processo garante que o resultado saia profundamente texturizado. Essas camadas extras podem ser visíveis mesmo numa tela e isso com certeza contribui para a sensação de horror e para o sentimento grotesco que Saturno, bestializado e enlouquecido, passa a qualquer um que o observe. Goya criou através de linhas fortes e rudes. A forma que o pintor traça as linhas de contorno cria uma ideia de caos que se junta ao sentimento ideal de estranhamento de uma forma humana, distorcida também através do tamanho relativo da vítima que está sendo devorada. A escolha das cores aqui também é extremamente importante, como mencionado. A cor preta é fundamental para toda a construção do sentimento de medo. Saturno parece estar envolto em sombras e está vindo de dentro do próprio conceito de escuridão. O mal que estava fazendo, isolado no escuro, se torna ainda mais incômodo para nós que tentamos compreender. Todas as técnicas que Goya usou foram pensadas para transmitirem essa realidade de profundidade, tridimensionalidade e movimento. Nada ali é à toa. Tudo nessa obra contribui para gerar incômodo e repulsa. Bem, agora sim, voltando ao que o autor quis passar da forma mais filosófica possível, podemos ligar toda a insanidade causada pelo medo de perder o seu próprio poder, vista nas histórias da mitologia, com o contexto histórico que Goya viveu também com a própria imagem da obra. Goya retrata a insanidade de um ditador. Seja um rei ou um pai opressor, essa é a imagem de um homem que se embriagou com o próprio poder e não existiu sem abusar dele para se engrandecer. Para Goya, o ato de abusar se compara ao ato de consumir, devorar, se alimentar do outro a fim de garantir o próprio lugar. Entendendo essa base, é possível traçar outras relações. Presta atenção. Alguns historiadores e críticos de arte associam primeiramente essa obra ao abuso do patriarcado. Para alguns, a vítima não se trata de Plutão ou mesmo Netuno, mas obrigatoriamente uma de suas filhas. Alguns associam a forma do corpo que está sendo devorado ao de uma mulher. E se essa interpretação for levada em consideração, a obra pode caminhar para esse sentido. Para alguns especialistas, Saturno pode estar relacionado diretamente ao cenário de guerra que Goya viu não muito tempo antes. Essa figura monstruosa de olhos esbugalhados pode representar o próprio Napoleão Bonaparte ou mesmo a presença do seu exército na Espanha, matando e castigando seu país de forma brutalmente sanguinária, a ponto de estar devorando essas pessoas para aumentar a sua conquista. É uma leitura interessante. Por isso, ele estaria tão grande e consideravelmente maior do que a vítima. Também é possível captar uma outra interpretação não muito distante da anterior. Existem especialistas que dizem que a obra em questão pode ser uma crítica ao próprio Estado espanhol após a retomada. Goya se afastou da corte justamente por não concordar com o absolutismo de Fernando VII. Bem, mas apesar de todas essas interpretações, é fundamental entender que o próprio Francisco Goya deixou pouquíssimas informações sobre esse seu trabalho. Na verdade, a pintura nunca foi planejada por ele para ser exibida para o público. Ele esteve em sua casa escondida de qualquer admirador até tempos depois da sua morte. Ela e outros trabalhos que compunham as pinturas negras pareciam ser algo que estava reservado no interior da mente de Francisco Goya e aparentemente deveria ficar apenas por perto e não ser levado a museus ou qualquer outro lugar. Inclusive, o nome dessa obra não foi deixado por Goya. Esse nome foi dado por historiadores que fizeram diversas análises de todo o contexto da vida e das demais obras do pintor. Saturno, devorando seu filho, parece se tratar exatamente de uma descrição literal do que está acontecendo. Saturno já tinha sido retratado no mundo das artes anteriormente. Na arte clássica, o Titã era retratado como um homem idoso, como a sua tradicional foi-se, associando-o à colheita, à morte e, por consequência, ao tempo. Na arte renascentista e barroca, Cronos era retratado de uma forma mais parecida com o que vemos em Saturno devorando seu filho. Um homem envelhecido, porém, musculoso, retratado normalmente nu, com barba e cabelos longos e brancos. Devido a esses paralelos e, é claro, o próprio mito greco-romano, os especialistas relacionam a figura do Titã com a pintura e essa é a abordagem comum ao olhar para essa obra. Atualmente, ela se encontra no Museu do Prado, o museu mais importante da Espanha e um dos mais importantes do mundo. Esse museu fica localizado em Madri e, curiosamente, teve sua construção iniciada durante o reinado de Carlos III e só foi terminado no reinado de Fernando VII, coincidentemente, quando Góia se aproximou e se afastou da corte espanhola. Apesar de tal coincidência, essa pintura passou a compor o acervo do museu somente em 1933, quando foi doado pelo governo da Espanha. Antes disso, essa obra fazia parte do acervo pessoal do Duque de Osuna. Ele foi adquirido pelo governo após a morte do duque e de sua esposa, a duquesa. Essa obra, mesmo após dois séculos de sua criação, permanece incrivelmente relevante e fascinante. É exatamente essa carga emocional e psicológica tão densa e macabra que coloca Saturno devorando seu filho, uma obra de arte marcante e assustadora na época e ainda hoje. Por se tratar de um retrato da personificação do próprio tempo, é muito interessante entender que esse retrato macabro de uma época violenta continua forte e marcante para a arte e cultura em todo o mundo. Uma prova curiosa disso é a semelhança com a obra Saturno devorando seu filho, que muitos leitores apontaram no mangá Attack on Titan, de Hajime Sayama. A trama se passa num mundo misterioso, onde a humanidade está à beira da extinção, isolada em cidades com muralhas gigantescas. Útil para esse isolamento, entra em total relação com a obra. Fora das muralhas, gigantes desnudos vagam sem rumo à procura de seres humanos para devorar. Muito interessante. Esses seres, chamados de titãs, são representados como humanos enormes, com corpos com proporções distorcidas e faces horrendas. Parte do incômodo causado pelo autor ao retratar essas cenas tão brutais quanto a obra de Goya. Olhos esbugalhados e expressões estáticas se combinam com uma brutalidade sem tamanho para gerar cenas tão violentas e marcantes quanto a obra que supostamente inspirou o autor a criar esses monstros tão bizarros e diferentes. Afinal, essa inspiração nunca foi confirmada por Sayama. E para você, o que a obra Saturno devorando seu filho significa? Realmente é um universo incrível, muito degradante. E é sempre interessante resgatar obras que podem ter influenciado e ainda estão influenciando coisas que nós consumimos, com as quais nós convivemos diariamente. Nós queremos agradecer muitíssimo a sua companhia tão especial. E até um próximo vídeo.